Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Na Maratona do Rio haverá competição para crianças maior festival de corrida de rua da América Latina, a Maratona do Rio, em sua vigésima primeira edição, voltará a promover uma corrida infantil em 2023. A Maratoninha, para crianças de até 10 anos. A prova está marcada para 12 de outubro, e as inscrições podem ser feitas durante a Maratona do Rio, que vai decorrer de quinta a domingo. Desta forma incentivamos a prática de atividades desportivas desde pequenos num evento, que envolve toda a família, explica João Traven da equipe organizadora da Maratona do Rio e Maratoninha, 42 quilômetros, e em desafio, a edição de 2023 da Maratona do Rio terá uma série de atrações paralelas. As esculturas foram criadas pelos artistas Cris Silva, curador da exposição, CH2, Amora Moreira, Sibeli Arcângel, e Ceti Soledade. Entre outros, Imperial e Carrossel das Emoções. Em determinados pontos da pista, blocos famosos do Rio, como Cordão do Boitatá, Bloco das Tubas, Mienterra na Quarta, Céu na Terra e 442, farão apresentações durante as competições.